Meu povo, fala Brasil, pipoca, Deus cartão, igual mais um vídeo Cuida que tem novidade aqui no Yubank, bora atualizar É, quem sabe faz ao vivo, né meu patrão do John Lennon, lá de Manau É Manau, é? Eita Vamos sentar o dedo, vamos sentar o banco Yubank Esse banco, rapaz, ele nunca mais aumentou o limite também, né? Vamos lá, deixa eu ver, atualizar aqui, deixa eu ver o que apareceu Apareceu aqui uma novidade, né? É, pode ser aqui uma novidade no Yubank Trazer pra vocês aí, todos os inscritos, vocês que se inscrevem Dendo no like, compartilha, vamos pra frente Porque atrás vem gente que arrenda pra pegar a gente Se atualizar é bom, né? Tá só estralando Estrala, 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 sai do canto A internet tá mais fácil, cara de piaba, pronto, abriu Ó, e o quanto, cartão de crédito e empréstimo Ó, e agora vai, viu? Agora vai, ó, racha Vamos ver, né? Vamos ver que apareceu aqui de novo, né? Aqui é pra indicar, né? Mandar o convite Deixa eu ver se tá aparecendo aqui Deixa eu ver Seu negócio Esse negócio de raspadinha, eu não vejo ninguém ganhar, né pessoal? Aqui não tá aparecendo, então não é pra todo mundo não, né? Que eu atualizei aqui o aplicativo Não tá aparecendo não A novidade eu vou dizer agora Vou dar um pause É, pessoal, não tá aparecendo pra todo mundo não Apareceu pra um amigo aqui, ó É John Lennon Chegou o YouPay A nova forma de receber pagamento E vem ver o que é Você senta ali, né? E aparece essa opção aí É, você fazer pagamento agora no UFC, né? O YouPay não tinha nessa opção não, né? Agora tem aí Aqui, ó É, pessoal Como usar com o YouPay, né? Aí, ó Confira Tipo o Titim Das etapas Para ativar o YouPay Clique no botãozinho novidade Para seu negócio E depois ativa o YouPay Aí é só clicar, ativar Aguardar até um dia útil Para receber A resposta de análise Do seu perfil, né? Se o resultado for analisado Pou positivo O serviço liberado Você consegue vender pelo link, né? Oé? Vender pelo link, né? Para usar o YouPay É que Pagamento Com aproximação do seu celular Precisa ter sistema Android e tecnologia NFC Rapaz, e o YouPay que não tem isso ainda não, né? Rapaz Aí quebra, né, pessoal? Já era para ter Eu acho que tem o YouPay Que já tem esse cartão já O UFC Você aproxima aí E ele pega, né? Mas aqui vai ter o link também Do YouBank Pois é, pessoal Ó Atualhe o seu aplicativo aí E vê se o seu aparece Essa novidade É novo Olha o nome da nova Chegou o YouPay Senta o dedo E compartilhe E também se inscreva No canal do Bebouco Aquele abraço Muito obrigado pela audiência Que eu atualizei E vocês viram que para mim Não apareceu ainda, né? A gente não vai para todo mundo não Que tem Disponível YouPay Aquele abraço Valeu, Joleno Muito obrigado pelo vídeo Pela dica aí Coisa para cuidar Se inscreva Compartilhe E até o próximo vídeo E um bom sábado Para todo mundo E um bom feriado E um bom sábado